Portanto, não te mascaras, não ligo muito, não ligo muito. Nem bombinhas de mau chave, nem coisinha nenhuma. Não, não. Nem nos Estados Unidos, tu foste sozinha para os Estados Unidos. Sozinha, agora os Estados Unidos tem uma coisa que também usa máscaras, que é o Halloween. Ah, claro. E o Halloween sim, eu acho muito engraçado. Mas porquê? O que é que acha de graça no Halloween? O Halloween, a maneira como os americanos festejam o Halloween é muito engraçada. Isso sim, eu apeteço. Não! Não! Foi no sandar! Andar, foi minha de santo. Lá pra fora, lá pra fora. Lá pra fora, lá pra fora, lá pra fora. Lá pra fora. Andar. Andar!